Oi, friends! Hoje eu vim nesse vídeo trazer uma coisa sem roteiro, uma coisa falada de dentro e eu quero realmente que eu consiga influenciar algumas pessoas a fazer essas duas práticas, que é a prática da meditação e uma prática que é diária, que é de todo momento, que é a gratidão. Para aqueles perfeccionistas que notaram isso aqui, me desculpa, mas é que antes de gravar esse vídeo, enquanto eu estava pensando sobre o que falar, eu acabei dando uma choradinha e dei uma esfregadinha no olho e arranquei os cílios. Bem, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte falando sobre meditação e a minha experiência, tudo o que faz dentro da gente e a segunda parte sobre agradecimento. Vamos lá! Sobre meditação. Eu faço meditação há muito tempo sem saber o que eu estava fazendo. A primeira vez que eu me consultei com uma psicóloga, eu tinha cerca de 12, 13 anos e desde então foram poucos os períodos que eu fiquei sem ir. E todas as minhas psicólogas, eu já tive três até hoje, elas faziam ou fizeram algumas vezes a prática da meditação, só que eu não sabia que eu estava meditando. Elas costumavam fazer dentro da sala delas e eu não sabia que aquela sensação ótima que eu tinha, eu podia ter em casa também. Não precisava ser só lá. Eu não sabia disso e eu fui parar para pensar nisso no final do ano passado. Bem, mais ou menos em janeiro desse ano que eu comecei a fazer a meditação diária. E eu aconselho para todo mundo. Você pode fazer pelo YouTube, é só você no YouTube escrever. Meditação guiada 5 minutos, meditação guiada 10 minutos ou quantos minutos tu for ter. Mas é bom começar aos pouquinhos e depois ir aumentando o tempo, porque é uma prática que tu precisa aprender a fazer. Tu precisa estar completamente conectado contigo mesmo. E é isso que eu mais gosto da meditação. A gente tem a chance de se conectar com a gente, de se entender melhor, de melhorar a nossa energia e a energia ao nosso redor. Então eu acho que é uma coisa muito importante. Todo mundo deveria fazer. Acho muito legal mesmo. E assim, eu comecei início desse ano, como eu tinha falado. Início de janeiro, assim, virou o ano e eu comecei com isso. E desde então eu percebi uma grande mudança. Eu mudei demais, demais. Eu sou uma pessoa um pouco mais calma, eu não me rito tão fácil. Quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu lido de uma forma diferente. Coisas que eu diria antes, hoje em dia eu não falo mais. E muda tudo, tudo. A tua energia fica mais leve. Eu aconselho demais. É uma coisa que mudou muito meu jeito de ver a vida. E agora, vamos para a segunda parte. Essa é um pouquinho mais complicada, porque não tem videozinho no YouTube para ensinar. Tem que fazer sozinho. E essa prática é do agradecimento. Bem, há muito tempo eu sou grata. Quando eu era mais nova, eu tinha a noção de que eu precisava ser grata por tudo que eu tinha, por tudo que eu sou, por todas as pessoas ao meu redor. Eu sempre tive essa noção. Só que eu me sentia, no passado, um pouco afastada disso. Eu sentia que eu não estava agradecendo tudo que eu precisava agradecer. E eu resolvi que eu queria mudar. No final do ano passado, eu disse, não, eu vou mudar. Eu quero que vire o ano e eu seja uma pessoa nova. E uma pessoa com mais paciência. Uma pessoa que tenha toda a energia que eu tenho. Porque eu sou uma pessoa muito animada e muito agitada. E aquela pessoa que, sete da manhã, chega na escola já falando um monte e agitando. E eu queria ser essa pessoa, mas sem a parte de que me irritava fácil e qualquer coisa já ficava brava. E eu queria tirar essa parte, sabe? Eu queria me tornar uma pessoa melhor. Então, foi aí que eu fui atrás da meditação e da prática do agradecimento. Bem, eu decidi que desde o primeiro dia de ano, eu iria agradecer diariamente. E assim, agradecimento é uma coisa que a gente faz de dentro. É a gente sentir. É a gente pensar e sentir. Não é uma coisa fixa. Mas eu sentia que eu precisava de alguma coisa pra me monitorar, digamos assim. Pra ter certeza que eu faria todo dia. E mesmo naqueles dias que parece que não tem nada de bom, eu ia conseguir achar uma coisa boa. E foi aí que eu vim com a ideia dessa cadernetinha. Eu comprei a caderneta mais barata que eu achei, assim, colei um adesivo aqui. Mas o meu objetivo era simplesmente ter algum papel pra escrever. E então, eu comecei a escrever agradecimentos diários. Botar, por exemplo, a data, sou grata por, e uma lista de coisas que eu sou grata. E isso todo dia. Todo dia à noite eu faço isso. Todos os dias. E isso me fez muito bem. Porque mesmo naqueles dias que tu sente que não tem coisa boa pra agradecer, tem sim. Tudo é motivo pra ser grato, entende? Tipo, tu ter um braço é motivo pra ser grato. Tu ter uma casa, tu ter um lugar pra dormir, tu não passar fome. Tudo que tu é também. A tua personalidade é um motivo pra você ser grato. Então, eu acho que, assim, ó. É uma prática que tem que ser feita por todo mundo. E cinco minutinhos pra escrever em algum lugar. Ou se tu for uma pessoa que não quer escrever, só quer sentir. Então, sente. Eu acho que é uma coisa que realmente vai fazer muito bem pra vocês. Meu professor falou uma coisa que foi muito interessante esses dias na aula. E, nossa, eu fiquei, tipo, preciso falar no meu vídeo. Que é que quando a gente agradece, vem mais coisas boas pra gente. E quando a gente reclama, vem menos. E essa é outra coisa que muda. Tu para de reclamar tanto. Tu ainda reclama. É normal reclamar. Todo mundo reclama. Mas tu sente que diminui. E tu é muito mais grato do que reclamão, entende? E, olha, atrai as coisas boas. Tu sente coisas melhores. E, às vezes, tu reclama disso. Mas, assim, ó. Cinco segundos depois, tu pensa. Nossa, eu não devia estar reclamando disso. É uma coisa tão natural, entende? E, assim, ó. É um ato de tu fazer desde as coisas pequenas até as coisas grandes. E isso que eu gostei da Gina. Eu agradecia desde, tipo, poder fazer todos os meus exercícios. Ser uma pessoa que tem uma boa condição, que não precisa passar fome. Ou trabalhar, como muitas adolescentes e crianças por aí. Até coisas grandes, tipo, conseguir correr a minha primeira corrida de cinco quilômetros. E, então, é uma coisa que cada vez tu fica mais grato. E tu movimenta uma coisa muito boa dentro de ti. Só de pensar que, em uma época, eu não me senti assim, eu fico até triste. Eu devia ter feito essa mudança antes. E, por isso que eu estou compartilhando isso com o pessoal que assiste o meu canal. Porque, sinceramente, muda muito o nosso jeito de ver as coisas. Coisa que antes tu se desesperava, tu chorava. Hoje em dia, se tu vê alguém chorando, tu fica, tipo, Calma, tá tudo bem. Tudo que acontece, tá tudo bem. A gente não vai receber algo maior do que a gente. Que a gente não consiga lidar. Enfim, essas foram várias coisas que mudaram, entende? Que eu passei a ver diferente. E, assim, ó, chega a me arrepiar. Agora fala disso. Tem música que, se eu escuto, começa a chorar. Porque é uma mudança que acontece. E nos faz muito bem. Então, eu aconselho demais. Era isso. Ficou um vídeo meio longuinho, talvez. Mas eu espero, realmente, que o pessoal que está assistindo comece a refletir sobre isso. A meditação e o agradecimento. Olhar para tudo que você... Tudo que te cerca. Todas as oportunidades que você tem. E agradecer. Porque não é todo mundo que tem essa oportunidade. Queria te pedir, por favor, para enviar esse vídeo para os seus amigos. Clica na flechinha ali em cima. Compartilhe o link no WhatsApp. E manda para bastante gente para o pessoal entrar nessa energia mais positiva e melhor. Então, muito obrigada por ter assistido. Deixe o seu joinha e se inscreve no canal. Tchau. Tchau.